Olha que equipe, hein? Escolha filmagem, fotografia, não é um serviço fácil. É um serviço de análise, a gente pesquisa, olha daqui, olha dali. E quando eu conheci a Brisa, eu fiquei encantada. Não tenho... Desde o momento que eu soube do trabalho, comecei a acompanhar. E hoje, na festa do meu filho, foi só surpresa. É uma equipe maravilhosa, dedicada, com os instrumentos maravilhosos, uma cobertura, assim, sensacional. Todos os convidados me parabenizaram, falaram, nossa, que equipe maravilhosa. Então, assim, foi sensacional, incrível, incrível o trabalho de vocês. A gente é muito grato por vocês.